Bom dia para toda a família, Canção Nova. Hoje, quarta-feira, é dia da Catequese do Papa Francisco. Ele deu orientações, olha que legal, sobre a participação na missa, que deve ser pela força do Espírito Santo, deve ser celebrada, não apenas pelo padre que preside, mas por todos os cristãos que a vivem. E aqui no Brasil, acontece hoje a cerimônia de acolhida do novo Lúcio Apostólico, Dom Jean Batista de Quatro. E também tem novidade no Episcopado Brasileiro, novo bispo nomeado hoje para Serrinha, na Bahia. Aqui no CN Notícias, nossa equipe deixa você bem informado sobre tudo o que está acontecendo também lá em Brasília, na política, e vamos mostrar as ações de combate ao coronavírus, como está sendo a vacinação nos estados e a ação do Ministério da Saúde, na tribo dos Yanomami, onde 10 crianças morreram com sintomas de Covid-19. Bom, o CN Notícias acontece ao vivo, daqui da capital paulista, e a gente tem imagem aí para seguir para um intervalo que é bem rapidinho, como você pode ver hoje, dia de sol, com previsão de pancada de chuva a partir da tarde. Olha que dia lindo, é a vista aqui da Vila Mariana, um céu azul maravilhoso. Mais um dia bem quente por aqui, a máxima prevista é de 32 graus. Música É o CN Notícias, edição da manhã ao vivo, agora são 9 horas e 34 minutos. Em Brasília, acontece agora de manhã uma cerimônia de acolhida do Novo Núncio Apostólico do Brasil. A Liana Nunes já está lá em frente à Catedral de Brasília, onde acontece a cerimônia, né Liana? Conta para a gente como deve ser o dia por aí hoje. Isso mesmo, Rodrigo, bom dia a você, bom dia a todos. Logo mais às 10 horas da manhã, acontece aqui na Catedral de Brasília, a missa de acolhida de Dom Jean Batista de Quatro, ele que é o novo Núncio Apostólico do Brasil. Dom Jean Batista é natural da Itália e entrou para o Serviço Diplomático da Santa Sé em 1º de maio de 1985. Ele já serviu em missões pontifícias na África, na República Democrática do Congo, em Nova Iorque e também na Itália. O Núncio Apostólico já está no Brasil desde o início de fevereiro, mas hoje é acolhido pela comunidade católica. Agora um outro assunto, Rodrigo, é que o Papa Francisco nomeou na manhã de hoje Dom Hélio Pereira dos Santos. Ele que vai então assumir a diocese de Serrinha, na Bahia, no lugar de Dom Otorino Assolare, em virtude de um pedido feito por Dom Otorino para renunciar ao cargo em virtude da idade avançada. Rodrigo? Liana, aproveitando que você está em Brasília, já olhando lá para o Congresso também, fala para a gente, o Senado definiu ontem a mesa diretora da casa, né? Exato. Ontem à tarde o Senado Federal decidiu quem assume a mesa diretora nesse bienio 2021-2022, Veneziano Vital do MDB, assume então a primeira vice-presidência da casa, Romário do Progressista assume a segunda vice-presidência, e demais membros também assumem outros cargos nessa mesa diretora. Agora, em relação à Câmara dos Deputados, a eleição para a nova mesa diretora acontece hoje a partir das 10 horas da manhã. Esse atraso foi em virtude aí da decisão de Arthur Lira, que é o atual presidente da Câmara dos Deputados, eleito nesta semana. Arthur Lira, que anulou a formação de um bloco feito pelo seu adversário na eleição, o deputado Arthur, perdão, o deputado Baleia Rossi. Então, teve esse atraso na Câmara dos Deputados, mas hoje, a partir das 10 horas da manhã, está prevista então a eleição da nova mesa diretora da Câmara dos Deputados. Rodrigo? Joa, Liana, obrigado pelas suas informações. Bom, então marcada para hoje a primeira reunião da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com a farmacêutica Pfizer, sobre o registro definitivo da vacina da empresa no Brasil. A intenção da Pfizer é fazer o pedido de registro logo depois desse encontro. E em São Paulo, o governo estadual espera a chegada de quase 5 milhões e meio de litros do IFA, que é o insumo farmacêutico ativo. A chegada está prevista para o final da noite. Esse material deve servir para a produção para o Instituto Butantan de mais de 8 milhões e meio de doses da vacina da Coronavac contra a Covid-19. Pesquisas da Oxford revelam que a vacina AstraZeneca reduz a disseminação do coronavírus e a prisão de ativista russo cria tensão entre o Kremlin e partidários anticorrupção. Esses são alguns dos destaques internacionais de hoje. Entre os destaques do The New York Times, estudo revela que vacinas da AstraZeneca cortaram drasticamente a transmissão do coronavírus. Pesquisa da Universidade de Oxford é a primeira a documentar uma vacina que reduz substancialmente a propagação do vírus. As autoridades britânicas disseram que os resultados ressaltam como as vacinações em massa são essenciais para o fim da pandemia. O El País estampa. Justiça russa condena Navalny a 3 anos e meio de prisão, apesar dos protestos para libertá-lo. O ativista anticorrupção pede audiência no Tribunal de Moscou para manter a pressão nas ruas contra Putin. O Tribunal de Moscou setenciou nesta terça-feira o oponente russo Alexei Navalny a prisão por violar os termos de uma sentença de fraude em 2014 e da liberdade condicional imposta na época. A decisão desafia os repetidos apelos internacionais pela libertação de Navalny. O Le Monde destaca detalhes sobre o cronograma de produção de vacinas da Moderna e Pfizer-BioNTech na França. Segundo o governo, a Moderna produzirá a primeira em março e a Pfizer-BioNTech a segunda em abril. A corrida pela vacina continua. Na noite de ontem, o presidente Emmanuel Macron afirmou, abre aspas, até o final do verão, teremos oferecido a todos os adultos franceses uma vacina. E a seguir, a gente conversa sobre um levantamento realizado com médicos da linha de frente da Covid-19. E a gente tem agora imagens aí de Florianópolis. Por lá deve ser com sol, com pancadas de chuva e trovoadas. Os termômetros atingem os 33 graus. É o CN Notícias de volta. Agora faltando 19 minutos para 10 da manhã, o Ministério da Saúde enviou equipes para a terra indígena Yanomami, em Roraima. A visita acontece uma semana após o comunicado da morte de crianças indígenas com sintomas de coronavírus nas comunidades do norte do estado. Autoridades indígenas informaram que a décima criança morreu no domingo após apresentar sintomas de Covid. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de Yanomami infectado pela Covid chegou a 1.276. 800 doses de imunizantes para a Covid-19 foram enviadas à região. A expectativa é iniciar hoje a vacinação de indígenas acima de 18 anos. Bom, vamos atualizar como está a vacinação contra a Covid-19 em Aracaju. O Cleverton Macedo está com a gente. Então, Cleverton, como que Aracaju está vivendo esse processo de imunização? Olá, Rodrigo. Realmente, olha, o primeiro objetivo é imunizar os profissionais de saúde. A meta da Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital sergipana, 28 mil profissionais de saúde precisam ser imunizados. Os idosos que são institucionalizados, que moram em abrigos de longa permanência, já foram imunizados. Mas 18 mil a 19 mil profissionais de saúde já foram imunizados. O restante, ou seja, mais 9 mil. Chegou agora as novas doses, dessa vez da AstraZeneca. As primeiras doses foram da Coronavac, agora chegou a vacina AstraZeneca, da Oxford, e já está por aqui na capital sergipana. E já começou, inclusive, essa imunização do restante dos profissionais de saúde. Nós tivemos aí, no primeiro ciclo da pandemia, na primeira fase da doença, no ano passado, de maio para cá, 40 mortes por dia. Descemos aí, em todo o estado de Sergipe, descemos para 12 mortes no fim do ano, em todo o estado. Chegamos a ter dias que ninguém faleceu. E, depois das festas de fim de ano, Rodrigo, a gente percebe aí a reação negativa. Só que na capital sergipana, mês de janeiro, fechou com 113 óbitos por coronavírus. Pessoas que chegaram ao estágio mais grave da doença e não resistiram. Agora, tem um dado interessante, um dado bom, importante, que é bom a gente registrar. Fevereiro, já se afastando um pouco dessa época das festas de fim de ano, que as pessoas saíram para curtir. Então, já fevereiro, nós começamos com zero mortes. Ou seja, inclusive, nas últimas 24 horas, ninguém faleceu. Essa é a informação da Secretaria Municipal de Saúde, aqui da capital. O que é realmente um alívio e a gente espera que continue assim, que, pelo menos, as pessoas continuem utilizando máscara e continuem também se higienizando. Até porque estamos aqui na fase verde. Tudo está aberto. Cinema, escola, shoppings, tudo funcionando aqui em todo o estado de Sergipe. Rodrigo, é com você. Obrigado pelas informações. E a Associação Médica Brasileira e a Associação Paulista de Medicina fizeram um levantamento sobre os principais problemas enfrentados pelos médicos do país na linha de frente da Covid-19. A pesquisa retrata a percepção dos médicos sobre vários assuntos que envolvem a pandemia do coronavírus e avalia o papel dos gestores no enfrentamento da Covid-19. O doutor José Amaral, que é presidente da Associação Paulista de Medicina, está ao vivo conosco e fala sobre alguns pontos dessa pesquisa. Bom dia, doutor José. Obrigado por conceder essa entrevista. A equipe, inclusive, informou que o senhor está aí vestido para a cirurgia. O senhor abriu um momento aí para nos conceder essa entrevista. Obrigado, viu? Eu agradeço. Muitíssimo obrigado. Muito bom dia a você, aos ouvintes. Pois não. Doutor, essa pesquisa mostra que mais de 91% dos médicos da linha de frente apresentam algum tipo de sintoma causado pelo enfrentamento da pandemia. Então, na opinião do senhor, que medidas devem ser tomadas? Depois de um ano do trato com pacientes com Covid, e toda a atenção que acompanha essa situação, os médicos estão naturalmente exaustos. Eles estão esgotados. E essa pesquisa mostra isso. As manifestações de cansaço e de esgotamento são várias. e presentes na vasta maioria dos colegas médicos. Penso que isso é algo que tem de ser objeto da nossa atenção. Temos que fazer o possível para mitigar essa situação, até para garantir a presença dos profissionais de saúde, médicos e outros profissionais de saúde, nos próximos meses que vamos ainda trabalhar enfrentando essa pandemia. Essa pandemia ficou clara para todos que ela está muito longe de terminar, que essa segunda onda é tão grave quanto a primeira. nós realmente estamos muito preocupados e desapontados pelo fato de que aparentemente havia uma certa redução do número de casos. A situação aparentemente caminhava para um controle. Mas não. Nós voltamos a ver o recrudescimento da pandemia. não apenas no Brasil, mas em vários outros lugares do mundo e com grande intensidade e força. O Brasil apresenta um número alto, um número bom de pessoas que se recuperaram da Covid-19. Mas esses dados mostram que 72,8% dos pacientes de Covid apresentam sequelas após a cura. Muita gente está acompanhando nesse momento. Essas sequelas, elas podem ser revertidas? Algumas delas, com certeza, podem ser revertidas. Na totalidade ou parcialmente. Mas chama muita atenção o fato de que não é uma simples gripe da qual nós nos recuperamos e pronto, estamos prontos para uma vida normal. Não é bem assim. Então, há várias manifestações que persistem durante meses. Nós não sabemos quanto tempo elas vão persistir, porque nós estamos experimentando agora a pandemia. Os primeiros casos estão agora com um ano de recuperação. Nós ainda não temos experiência suficiente, mas já dá para ter absoluta certeza de que não é uma situação simples como as grifes e coisas do testigo. Doutor, a gente sabe que o senhor está aí, precisa voltar para uma cirurgia. Oi, Nuno. A gente torce para que essas pessoas que tiveram sequelas realmente se recuperem bastante. Mas só uma última pergunta, para a gente finalizar agora. Oi, Nuno. Nuno. É umos medicamentos que utilizam os medicamentos que aparentemente eram promissores no início da pandemia. No início da pandemia, nós vimos com muito interesse a utilização de hidroxicloroquina, de ivermectina e de outras medicações desse tipo. Ao longo da evolução da pandemia, vários trabalhos científicos, várias pesquisas mostraram que esses medicamentos não têm essa eficiência e, portanto, os médicos progressivamente vêm deixando de utilizá-los. Hoje eu acredito que mais de 75% dos médicos, 70% dos médicos já não utilizam esses medicamentos. Por outro lado, algumas intervenções têm se mostrado benefícios e os médicos vêm nos aplicando com propriedade. Então, quando a doença já está instalada, quando há uma piora da oxigenação, a dexametasona tem sido utilizada com bons resultados e, portanto, aqui é uma intervenção que vem, vamos dizer, adquirindo uma ação grande entre os médicos. O controle da coagulação também tem sido objeto da atenção dos médicos e isso também fica bem claro na pesquisa. Os fenômenos de trombose, as alterações da coagulação são frequentes na Covid, particularmente quando ela se agrava. E aqui os médicos vêm atentando para isso e vêm utilizando essas alternativas terapêuticas, os anticoagulantes. Então, basicamente, são essas as informações que nós pudemos depreender dessa pesquisa. Muito obrigado pela participação. Um bom trabalho para o senhor e para todos os médicos, todos os profissionais da saúde que estão aí na linha de frente do combate à Covid-19. A gente vai para o intervalo a seguir. O Papa Francisco dá uma orientação sobre a participação na missa. Temos agora imagens da capital baiana, em Salvador, dia de sol com poucas nuvens e previsão de chuva rápida por lá. A mínima de 23, a máxima de 31 graus. Vamos falar do tempo agora. No sul, um ciclone extra-tropical deve se formar na Costa Gaúcha nesta quarta-feira. Podem ocorrer temporais em cidades que fazem fronteira com o Uruguai. Os ventos podem passar dos 60 km por hora, a risco de deslizamentos de terra, queda de árvores, alagamentos e até queda de granizo. Pode chover forte na maior parte do Rio Grande do Sul. No restante da região, sol com pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Tempo firme e seco no Espírito Santo, nordeste de Minas Gerais e litoral norte do Rio de Janeiro. Nas demais áreas do sudeste, sol, calor e chuva à tarde. No centro-oeste, dia com ar abafado. Chove de manhã no leste de Mato Grosso e tem previsão de chuva à tarde para todos os estados. Na região norte, pode ter pancadas de chuva isoladas e com raios em todos os estados. Tempo firme no centro-norte do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, quase todo o Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Norte da Bahia. Nas demais áreas, sol e chuvas isoladas. No Vaticano, o Papa Francisco dedicou a catequese de hoje ao tema da participação na missa. Recordou que a liturgia é o lugar do encontro com Cristo. O Papa também falou do dia da Fraternidade Humana, que vai ser celebrado pela primeira vez amanhã. E a Alísia Costa, direto de Roma, comenta essas notícias e traz detalhes da missa com os consagrados, celebrada na tarde de ontem. Bom dia a todos. O Papa dedicou a catequese de hoje ao tema de rezar na liturgia, uma oportunidade que ele destacou de encontro com o próprio Cristo e o povo de Deus. Destacou que a oração dos cristãos passa por mediações concretas. A Sagrada Escritura, os sacramentos, os ritos litúrgicos. E afirmou que não existe espiritualidade cristã que não esteja enraizada na celebração dos mistérios sagrados. Reforçou que a liturgia é um acontecimento, um evento, uma presença, um encontro. E disse que um cristianismo sem liturgia é um cristianismo sem Cristo. Vale a pena ler todo o texto dessa meditação. Já no final da catequese, o Papa fez um apelo pedindo que todos se unam para rezar pelo primeiro Dia Internacional da Fraternidade Humana, que vai ser celebrado amanhã. O dia foi estabelecido numa recente resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, levando em consideração o encontro do dia 4 de fevereiro de 2019, em Abu Dhabi, quando o Papa assinou a carta sobre a fraternidade humana, junto com o líder muçulmano, Al-Thaib. O Papa disse se alegrar muito ao ver as nações do mundo inteiro unidas nessa celebração, que visa promover o diálogo interreligioso e intercultural. E disse que amanhã à tarde ele vai participar de um encontro virtual com o grande imã Al-Thaib e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e outras personalidades. Esse encontro vai ser transmitido pelo site do Vaticano. Uma última notícia, ontem, no final da tarde, o Papa presidiu a missa na Basílica de São Pedro, na festa da apresentação de Jesus no templo, conhecida também como a festa da vida consagrada. Na homilia, o pontífice falou da paciência de Simeão, que passou a vida no templo à espera do cumprimento da promessa de Deus. Disse que também nós precisamos ser pacientes. Citou a paciência conosco, com o tempo que vivemos, a paciência comunitária, o lugar onde estamos inseridos, e a paciência com o mundo, com a realidade dos nossos tempos. No final, o cardeal brasileiro, responsável pela vida consagrada, Dom João Brás de Avis, fez um discurso agradecendo o Santo Padre pela presença e o apoio. E o Papa, por sua vez, agradeceu ao cardeal e a todos os homens e mulheres consagrados pelo que fazem no mundo. Por seu testemunho num momento difícil, também por causa da pandemia, ele disse que é preciso ter paciência nessa situação, agradeceu todos que trabalharam. O Papa também quis dar duas dicas, duas recomendações, disse que eram coisas práticas. Primeiro, fugir das fofocas e depois não perder o senso de humor. E disse que é um remédio, é uma antifofocagem, é saber rir de si mesmo, das situações e também dos outros com bom coração, ele reforçou. E disse que nós não podemos perder o senso de humor, porque isso nos ajuda a fugir da fofoca. Fica aí a dica do Papa para todos nós. De Roma, Lízia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Lízia, eu adorei essas dicas do Papa Francisco e eu também deixo uma dica para você que está aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, venha participar nesta quarta-feira na Catedral Nossa Senhora do Liba, no caso de missão da Canção Nova, da missa votiva de São Miguel Arcanjo, hoje com a presença do Padre João Gualberto. A programação começa às seis da tarde, com o terço, depois a missa e em seguida a adoração ao Santíssimo. O CN Notícias está terminando e a gente encerra com imagens lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, olha lá, dia quente, né? A máxima prevista é 33 graus, com previsão de chuva. A tarde, fique com Deus, até a próxima.